Aproxima-se o dia de nosso casamento, Bébio Córreta. Daqui a sete dias e sete de noite, a lua acordará, que nos dará a dor de nosso matrimônio. Filóstrato! Convide todos para a festa de meu casamento, e que a tristeza não seja nossa hóspede. Valme, farei conforme o senhor desejou. Eu lutei para ter teu coração, Bébio Córreta, e ao disposar você não quero saber de lutas. Apenas música, danças e muitos festejos. Senhor! Senhor, hoje eu quero falar com o senhor. Faça-o entrar. Salve, Teseu! Nobre homem! Salve, bom Egil! Aconteceu algum problema? Infelizmente, venho fazer-lhe uma queixa de minha própria filha, Hermia, que aqui está. Este homem, Demétrio, tem o meu consentimento para se casar com ela. Porém, este outro, lisando, enfeitiçou seu coração com versos, presentes de amor, serenatas ao luar. Ele, de forma muito ardilosa, a cativou com cachos de cabelo, anéis, brinquedos, ramalhete de flores, docinhos, enfim, linharias que tornaram rebelde o seu coração ainda tão terro. Por isso, nobre Teseu, eu vim aqui hoje para que a minha filha, diante de sua autoridade, responda se quer ou não se casar com Demétrio. Pois, se preciso for, farei valer a tradicional lei ateniense, que dá direito aos pais de dispor dos filhos. Ou a entregarei a este cavaleiro? Boa morte! Responda com prudência, Hermia. Lembre-se, é ter um dever respeitar seu pai. Além disso, Demétrio é um homem muito digno. Lisandra é igualmente digno. Peço perdão por defender a minha própria causa abertamente. Por amor. E gostaria de saber, então, qual será o meu destino se me recusar a desposar Demétrio? Ou morrer, ou viver casta para sempre no templo de Diana. Três vezes abençoada aquelas que escolhem este caminho por vontade própria. Mas há daquelas que, podendo usufruir a vida, são condenadas a viver e morrer para sempre. Pois eu prefiro viver só do que entregar a minha vida a um homem que não o amo. Pense um pouco mais, Hermia. Até a próxima lua, quando se celebrará o meu casamento com o Hipólita, você deverá decidir entre se casar com Demétrio, ou morrer, ou jurar eterna virgidade na altar de Diana. Por favor, minha amada Hermia, concorde. E você, Elisandro, desista! Já que você é o favorito do pai de Hermia, Demétrio, por que não se casa com ele? Mas ela... Ela é a mim que a ama. Engraçadinho, senhor Egeu. Sou um homem honesto e honrado. Tão rico e nobre quanto Demétrio. Porém, sou o favorito de sua filha. Demétrio, ao contrário, sempre cortejou Helena, filha de Neda. Tanto que hoje essa moça vive perdidamente apaixonada por ele. Demétrio e Gil, venham comigo. Enquanto a você, Bela Hermia, pense um pouco mais. Até a próxima lua, você deverá decidir. Venha conosco, Bela Hipólita. Vamos. Meu amor, que ouro! Por que está tão pálido? Parece que de repente murcharam as rosas do seu lindo rosto. Talvez seja por falta d'água, da tempestade que viesse de meus próprios olhos. Por que será que o verdadeiro amor sempre encontra tantas dificuldades? Ou esbarra em diferença de idade ou de condição social? Ou em alguma desavença familiar? Ou então ocorre alguma tragédia? Guerras? Doenças? Morte? Enfim, sempre vem uma sombra para interromper a felicidade. Sempre um sonho acaba irruindo. É triste demais, Lisandro. Tem que aceitar o cativeiro. Mas, se o destino dos amantes sinceros é ser infeliz, então que o destino nos ensina a ser pacientes. Isso consola. Porém, escute, Hermia. Eu tenho uma tia muito rica. Viúva. Que mora umas sete léguas de Atenas e me considera como um filho. Na casa dela poderíamos nos casar e viver felizes. Longe das rigorosas leis atenienses. Se você me ama. Se você me ama de verdade como eu a amo. Fuja de casa amanhã à noite. Fuja comigo. Estarei esperando você no bosque, que fica a uma légua de distância da cidade. Onde? Lá onde certa vez vi você com a Helena. Realizando rituais sagrados na festa de primavera. Meu querido Lisandro, eu juro pelas setas do cupido. Amanhã eu encontrarei você naquele bosque. Eu conto com você. Olha, aí vem a Helena. Vida! Bom dia, Bela Helena. Pra que tu tá pressa? Bela? Bela é você. Amada por Demetrio. Nos seus olhos ele vê o mais puro brilho. Na sua voz a mais doce melodia. Se a beleza fosse contagiosa com uma das doenças, pudera eu me contagiar com a sua. Hermia. Porque somos o oposto uma da outra. E foi você que conquistou o coração de Demetrio. Mas Helena, eu faço cara feia e mesmo assim ele me adora. Pudesse eu saber os truques do seu riso. Eu o ofendo e mesmo assim ele diz que me ama. Quem me dera poder cativá-lo com a minha voz. Seja corajosa, amiga. Sabe, eu e Lisandro resolvemos fugir de Atenas. É, amanhã à noite nos encontraremos no bosque. Reze por nós, cara Helena. Encontre a felicidade com Demetrio. Agora já é hora de nos afastar, querido. Amanhã nos encontraremos conforme o combinado. Adeus, minha Hermia. Adeus. Adeus, Helena. Espero de todo o coração que Demetrio seja dedicado a você. Em toda Atenas, eu sou considerada tão bela quanto a Hermia. Demetrio é o único que não reconhece. Mas já sei o que eu vou fazer. Vou contar o plano de fuga dos dois. Ele vai ficar agradecido, talvez ele até volte a me dar atenção. Tenho que encontrar o Demetrio.